Enquanto a cidade dorme, eu vou conversando com meu coração Na mesma hora o pensamento voa bem ligeiro em sua direção Igual um passarinho triste, eu agora vivo preso em sua mão À espera da felicidade, morro de saudade em minha solidão Às vezes eu choro baixinho, não conto nada pra ninguém Arrumo o quarto com carinho, mas você não vem De novo amanhece o dia, o sol vai clareando o chão E eu aqui vou te esperando e por você chorando em minha solidão Hoje eu sei o amor que eu vi em seus olhos não era só meu Pra você fui apenas mais um que você incluiu E esqueceu Hoje eu sei O amor que eu vi em seus olhos não era só meu Pra você fui apenas mais um que você incluiu E esqueceu As vezes eu choro baixinho Não conto nada pra ninguém Não conto nada pra ninguém Arrumo o quarto com carinho Mas você não vem Tudo não vem De novo amanhece o dia O sol vai clareando o chão O sol vai clareando o chão E eu aqui vou te esperando e por você chorando em minha solidão Hoje eu sei O amor que eu vi em seus olhos não era só meu Pra você fui apenas mais um que você incluiu Pra você fui apenas mais um que você incluiu E esqueceu Hoje eu sei Hoje eu sei O amor que eu vi em seus olhos não era só meu Pra você fui apenas mais um que você incluiu E esqueceu